Como surgiu a ideia de fazer um site exclusivo de emprego para vigilante? Como é que nasceu essa ideia? Pronto, a ideia surgiu, eu sempre participei de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, de vigilante, e eu via essa necessidade, muita gente perguntando, principalmente novos vigilantes que saíram das escolas de formação, e eu via aquelas pessoas que não tinham resposta, porque o público não estava tão interessado nisso, estava interessado em divulgar notícias, outras informações, e eu tive a ideia, nesse mesmo tempo, eu estava estudando sobre marketing digital, sobre criação de site, criação de blog, e eu tive a ideia, vou fazer algo que possa ajudar as pessoas, e ajudar o meu público, o público da área da segurança privada, porque eu enxerguei essa oportunidade através da necessidade dessas pessoas. Então, eu criei o blog e comecei a fazer pesquisas, inicialmente eu não divulgava através do meu site, eu pegava a informação da empresa e divulgava nos grupos que eu fazia parte, mas depois, eu quis que as pessoas tivessem uma referência, onde ele pudesse encontrar, não, no vigilante atento, eu posso acessar e encontrar vagas de emprego, porque eu sei que as informações são verídicas, as informações são atualizadas, o criador, ele tem a preocupação de trazer essa informação ali, porque ele pesquisou, então eu criei o site, e aí comecei a colocar essas informações no site, e divulgar através do site vigilante atento. E depois eu criei também, criei meu próprio grupo no Facebook, que hoje aí, graças a Deus, tem 25 mil membros, cresce a cada dia, tem o meu Instagram, todas as redes sociais com o nome vigilante atento, que não poderia ser outro nome, no início era até guerreiros de valor, mas eu vi que esse nome não ia encaixar muito bem, porque o nome guerreiro de valor era um nome muito genérico, e eu preferia um nome que se encaixasse com a área, então eu pensei e coloquei vigilante atento, então o vigilante que está aí fora do mercado de trabalho, ele vai ficar atento sempre à informação, sempre à sua carreira profissional, então eu criei esse nome, e graças a Deus esse nome deu certo, e hoje muita gente já vê o site vigilante atento como referência de publicações de vagas de emprego. O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto para a empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado. Está esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edirland Soares Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Vem!